O joguinho tá difícil, você quer ficar mais forte, você malha, você treina, você faz abdominal, mas você não consegue vencer os chefinhos, os inimiguinhos do jogo? Pois é, existem alguns joguinhos que tem armas que deixam o jogo meio passeio no parque, ou quase passeio no parque, mas o fato é que te ajudam muito e às vezes até quebram o jogo de uma forma que fica tipo muito simples de jogar. E vamos falar disso, porque existem alguns jogos que simplesmente não medem muito a mão em algumas armas, ou às vezes propositalmente colocam uma arma extremamente forte lá pra você aproveitar dela caso você queira, e transformar o jogo num verdadeiro modo easy. Vamos falar dessas arminhas bonitinhas na sessão da tarde? Lembrando a todos que se vocês quiserem ainda concorrer a um PS5, um Xbox Series X, acesse meu link na descrição aí pra você participar, só coloque seu nome se você realmente for participar, e puxa um pouquinho, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. No Final Fantasy XII tem algumas arminhas que dão uma quebrada no jogo, seja a Zodiac Spears, que era uma arma do Final Fantasy XII clássico, e quando veio a versão Zodiac do Final Fantasy, adicionaram duas armas extremamente roubadas, que são as armas invisíveis, que era a Seitan Grat, que era uma espécie de arco, e outra arma que era a Great Tangle, a Great Tangle sendo uma espada invisível. Ambos as armas eram bem difíceis de conseguir, cara, você tinha mais ou menos 2% de chance dela aparecer, só que ainda tinha que aparecer o baú dela, porque os baús de Final Fantasy XII, alguns tem chance de aparecer, então às vezes você entra e sai de uma área e o baú não tá mais lá, então você tem ainda 2% de chance do baú aparecer. Então eram 2% dentro de 2% de chance, olha que insano. Só que os caras, como não são bobos nem nada, conseguem manipular o RNG, que é basicamente a aleatoriedade do jogo. O RNG é como se fossem valores que ficam girando ali, e você tem a chance de cair naquele valor, que é a porcentagem de achar um item, por exemplo. Então, esse RNG aí, a galera consegue manipular, que é, tipo, você tem que criar um novo save, aí depois você tem que ir pro seu save original, e aí fazer uma série de procedimentos, sair do jogo, voltar, e ao abrir o baú, esta arma vai estar lá, o baú vai ter spawnado a arma também, isso porque foi uma série de procedimentos que manipulou o jogo, olha que louco. Mas dava pra conseguir, né, se você souber os métodos, não é algo tão estritamente difícil, e essa arma era muito forte. E a vantagem dela é que ela não tinha limitações de classe, qualquer um podia usar, então você podia pegar ela mais de uma vez, colocar na par inteira, e destruir os inimigos felizes da vida, mano. Castlevania Symphony of the Night tem umas armas que são bem fortinhas ali pro padrão do jogo, mas eu acredito que nenhuma supera a Chris Sagren, porque esta arma, ela simplesmente transforma o jogo em um passeio, literalmente. Esta arma, ela dropa de um inimigo em uma cabecinha voadora, que você precisa ficar atacando ela, mas tem um ponto do jogo que você consegue ficar transitando entre a tela, fazendo isso muito rápido, o que aumenta muito mais as chances dessa arma cair, então por mais que ela seja um drop raro, você pode tentar múltiplas vezes, ficar matando mesmo um bichinho com uma frequência curta de tempo, que faz ela cair até fácil. E por que a Chris Sagren é tão boa, cara? Esta arma, ela simplesmente tem um alcance bom, ela dá tipo uma jajada de vento, e ela ataca muito rápido, então você pode basicamente ficar segurando o botão de ataque e andar com ela, então ela realmente vira um jogo de walk simulator, porque você segura o botão anda, e acabou, você vai atacando e matando os inimigos no caminho, simples assim, cara, o jogo vira um walkzão. E você destrói chefes, inimigos, tudo que tem no jogo basicamente, fica facinho de destruir, e você só passeia por Castlevania, é, é um tourzinho pelo castelinho, de boaça, sem perigo, tranquilamente com essa espada overpower aí, que é extremamente roubada, cara. É, o jogo fica modo easy do easy com isso aqui. E temos a Bluebird Sword de Mon Souls, mas calma aí, essa espada por si só, ela não quebra o jogo ou nada do tipo, ela é uma arma boa, mas dependendo da sua build correta. A Bluebird Sword, entretanto, ela é uma arma que ela tem um atributo secundário, que ela escala o seu dano, o ataque dela, com a quantidade de sorte que o seu personagem tem. Se você upar muito sorte no seu personagem, ela vai ficar uma espada bem forte, vai destruir bastantes inimigos, até com uma certa facilidade. Porém, no de Mon Souls Remake, é possível deixar ela a espada mais absurda de todas, porque você consegue bugar a sorte no jogo, e ficar com a sorte infinita, mil e pouco de sorte, sendo que o limite é 99. Então, essa espada aí, né, com esse bugzinho, é o suficiente pra você dar um hit, um golpe mesmo, de boa, um golpezinho, pliu, no chefe, e faleceu. Então, o jogo, tipo, fica 100% fácil. Essa arma aí é boa pra quem busca uma platina mais rápida, né, porque se você usar ela no jogo normal, ela quebra tanto o jogo, que ela fica sem graça, o jogo fica sem graça, perde a graça total, não vale a pena. Mas, se você for usar pra propósitos de coletar coisas mais raras, farmar algumas pedras, inclusive, que são raras no jogo, ela pode ser de grande ajuda. Mas, ela é muito roubada, cara. A vantagem, pelo menos, é que esta arma aí, né, você não consegue usar no PVP com pessoas mais fracas, porque pra você bugar ela, o seu level aumenta muito. Então, você só vai enfrentar gente com levels absurdamente catastróficos, que provavelmente fizeram a mesma coisa que você. É uma arma muito boa. Bem, embora não tenha uma arma que quebre o jogo totalmente, assim, ele deixa o jogo extremamente mais fácil em muitos pontos, que é a Metal Blade de Mega Man 2. É basicamente aquela arma que você usa pra quase tudo no jogo, sabe, porque ela é realmente forte. No passeiozinho normal, jogando as fases normal, você usando ela, ela atravessa, por exemplo, paredes, o que deixa as coisas mais simples de derrotar certos inimigos. Ela dá um dano muito alto e ela gasta quase que energia nenhuma. É um negócio que é um babarrinho de energia mesmo que ela gasta. E ela acaba se tornando muito viável. Fora que pra alguns chefes, são três chefes do jogo, se eu não me engano, que ela é muito forte, ela acaba sendo muito boa também. Pra uma vasta maioria de chefes dentro do jogo, ela destrói alguns chefes realmente com alguns hits. Então, ela se torna muito forte. Seja pelo fato dela não gastar basicamente energia nenhuma, você podendo spamar muitas vezes desse projétil dela. Seja como também ela é muito viável contra grandes partes de chefes. Muito poesinha também e deixa o jogo bem mais... Menos difícil, né? Mega Man é menos difícil, não tem como ficar fácil. E mais uma arminha aqui, nós temos a Farsight de Perfect Dark. Perfect Dark é um jogo de tiro primeira pessoa, que não fez tanto sucesso quanto o 007, o Golden Knight, em função dos mesmos criadores. Mas que ainda assim era um jogo excelente pra sua época. E, entretanto, além da variedadezinha de armas que tinha o jogo, a gente tinha uma arminha chamada Farsight. E essa arma era basicamente uma espécie de cheat do jogo. Porque, tá ligado nos jogos online, que quando você joga que tem aquele estrapaceiro maldito que atira em você atrás da parede, que ataca você e destrói você com um tiro só, algo que não era pra acontecer no jogo, né? É basicamente isso essa arma, só que totalmente legítimo, porque ela foi projetada pra ser roubada mesmo. E ela é isso, ela destrói qualquer coisinha com um pinquinho. Deu um tirinho, resvalou, dead, acabou. Não interessa se você é o Chuck Norris, se você tem HP pra caramba, se você tá equipado com escudo, é um tiro, já era. Só que, como eu disse, ela é uma arma trapaceira, porque, além disso, ela é quase um cheat, porque você pode usar o raio-x, ou seja, você pode ver através da parede por ela, você pode atirar através da parede por ela, e ainda ela é uma sniper, que tem um alcance desgracento. Cara, não tem arma mais forte que essa aqui, eu acredito, e eu acredito que essa aqui seja a mais forte de toda a lista, porque ela é simplesmente roubada assim mesmo. É, qualquer coisinha já era, meu amigo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô. É nóis e fui!